Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, primeiro dia de ano já com vídeo, antes quero desejar vocês aí para quem não viu o vídeo passado um feliz ano novo E bom rapaziada, hoje a gente vai estar testando aqui na nossa saga de testes aí do mod FSR3 ARX5600XT, vou estar testando ela aí para ver como se comporta o mod com essa placa de vídeo Antes eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, também convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram Onde eu estou sempre publicando promoções em primeira mão, inclusive eu já publiquei, então fica lá, que além de eu postar as promoções, você vai ser notificado aí quando eu postar um vídeo E caso você não tenha o Telegram, vou deixar para vocês o link da aba Comunidade de Promoções do YouTube, onde você vai clicar no link e você vai cair nessa página aqui, onde eu publico aqui as promoções, ok? E para finalizar, está rolando o evento do Choice, tá pessoal? É que você ganha R$15,00 a cada 100 gastos e você ganha até R$30,00 de desconto Então o link da página já vai estar na descrição, é um desconto progressivo aí que você já ganha comprando produtos, ok? Então o link da página Choice vai estar para vocês na descrição É isso pessoal, vamos começar os testes aqui das 5600XT e daqui a pouco eu volto para passar o feedback final Bom pessoal, primeiro game da Inline 2, lado esquerdo estamos rodando o game em 1440p, preset do alto, FSR 2.1 Do lado direito, 1440p, preset do alto, FSR 3 mod Com o FSR 2 a gente teve aí uma média de 67 FPS e com o FSR 3 tivemos uma média de 113 FPS, cara Então 1440p rodando a 100 quadros, te dá margem aqui para rodar em 4K com a 5600XT ou da Inline 2 Próximo game, Cyberpunk 2077, do lado esquerdo estamos rodando o game em 1440p, preset do alto, FSR 2.1 Do lado direito, estamos rodando o game em Full HD, preset do alto, FSR 3 mod E com o FSR 2 a gente conseguiu uma média de 53 FPS, já com o FSR 3 mod conseguimos uma média de 87 FPS Então a gente consegue rodar acima do 60 aí com o FSR 3 mod em 1440p, qualidade alta Próximo game, Hogwarts Legacy Do lado esquerdo, estamos rodando o game em 1440p, preset do alto, FSR 2.1 Do lado direito, 1440p, preset do alto, FSR 3 mod E com o FSR 2 conseguimos uma média de 45 FPS Com o FSR 3 mod conseguimos uma média de 74 FPS Então mais um game aí com o FSR 3 mod, a gente consegue rodar em 1440p, qualidade alta na 5600XT Próximo game, Lords of the Fallen Do lado direito, estamos rodando o game em 1440p, preset do alto, FSR 2.1 Do lado direito, estamos rodando o game em 1440p, preset do alto, FSR 3 mod E com o FSR 2 tivemos uma média de 49 FPS Já com o FSR 3 mod tivemos uma média de 85 FPS Então mais um game que a gente consegue rodar em 1440p, qualidade alta, acima dos 60fps Com a 5600XT Próximo game, The Last of Us Do lado esquerdo, estamos rodando o game em 1440p, preset do médio, FSR 2.1 Do lado direito, 1440p, preset do médio, FSR 3 mod E com o FSR 2 conseguimos uma média de 51 FPS E com o FSR 3 mod conseguimos uma média de 90 FPS Então mais um game rodando em 1440p, acima dos 60 e com a 5600XT Próximo game, Uncharted 4 Do lado esquerdo, estamos rodando o game em 1440p, preset do ultra E do lado direito, estamos rodando o game em 1440p, preset do ultra, FSR 3 mod Rodando aqui na ativa em 1440p, tivemos uma média de 54 FPS Do lado direito, rodando com o FSR 3 mod, tivemos uma média de 114 FPS Então a gente tem margem aqui para rodar em 4K rapaziada Próximo game, Alan Wake 2 Do lado esquerdo, estamos rodando o game em 1440p, preset do baixo, FSR 2.1 Do lado direito, 1440p, preset do baixo, FSR 3 mod Bom, e com o FSR 2 tivemos uma média de 33 FPS Já com o FSR 3 mod a gente teve uma média de 57 FPS O que já torna o game jogável, ficou bem próximo dos 60 FPS Bom pessoal, voltei, então vocês conferiram todos os testes aí E cara, a 5600XT se comportou muito bem Você viu que eu consegui rodar todos os jogos aí em 1440p O Alan Wake então rodou muito bem, ficou bem próximo dos 60 FPS E cara, como eu falei, esse mod ele veio para revolucionar E dá sobrevida a algumas placas de vídeo E algumas placas né, que a 5600X tem uma placa bem forte Ela é nível de 2060, ela se sai até um pouco melhor em alguns casos Cara, ela simplesmente, agora você consegue rodar todos os games em 1440p Inclusive até o The Last of Us, jogos pesados aí Vocês viram que rodou em 1440p acima dos 60 quadros O Alan Wake quase chegou nos 60, mas ficou ali em 55 FPS O que é surpreendente, se tratando de um jogo que é bem pesado E outro detalhe, que a placa não tem a tecnologia do Mesh Shaders né Que se tivesse, ela passaria dos 80 FPS ali fácil né Mas mesmo sem a tecnologia, você consegue rodar na casa dos 60 Na casa dos 55, perdão E você rodando na cidade, que é mais leve, vai ficar acima dos 60 E é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo O próximo vídeo deve ser da 5700XC A gente vai tentar rodar jogos com ela até em 4K Para ver aí como é que vai se comportar E aí depois, eu vou trazer as placas da NVIDIA Eu não vou trazer a série 6000 aqui rapaziada Porque a 6000 já roda nativa, ela já tem o suporte oficial Então eu vou trazer aqui as placas que não tem suporte Que é o que faz mais sentido para o mod Depois a gente vai começar a trazer os testes aí das placas da NVIDIA Ok? E é isso pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e fui!